Eu acho que a primeira coisa que precisa ser destacada é que esses intelectuais, todas essas pessoas que se envolvem na campanha por essa chapa Marina Guilherme Leal, elas têm uma coisa em comum que as distingue das pessoas que fizeram outras opções ou estão fazendo outras opções, é que nós todos levamos muito a sério um valor emergente que é a sustentabilidade. Sustentabilidade é uma palavra ainda confusa, isso é uma noção, por isso eu vou usar um minuto dos três para tentar passar essa ideia de uma forma que eu espero simples. Quando ela surgiu, ela surgiu e ela emergiu no final do século passado, ela surgiu ligada a uma questão ética fundamental, que é a nossa responsabilidade sobre o que acontecerá com as gerações futuras. Muitas vezes ela é formulada pelo lado negativo, isto é, não fazer hoje algo que possa comprometer o futuro das próximas gerações. Mas ela tem que ser cada vez mais, e é esse o desafio do programa, enfatizada pelo lado positivo. Nós temos que fazer hoje coisas importantes para ampliar as oportunidades para as gerações futuras. Quando a gente fala em gerações futuras, é muito difícil que as pessoas pensem além daquelas que elas conhecem, isto é, os filhos, os netos e, no máximo, os bisnetos. Não é só isso. Mas eu queria usar o fato de que nós nos preocupamos, por exemplo, com os nossos netos e bisnetos, para propor a vocês o seguinte raciocínio. O que será o mundo em meados do século? 2050. O que dá para dizer a respeito disso? Há alguma previsão possível? Em muitas áreas, não, mas tem algumas coisas que já estão muito claras. Por exemplo, o mundo em 2050 não poderá ter como base energética as energias de origem fóssil. Essa transição estará feita de uma maneira ou de outra. Hoje, o Pentágono já se orienta, como sendo a principal questão estratégica para os próximos 40 anos, a disputa pelos recursos naturais, principalmente ligados às fontes de energia, por causa dessa dificuldade de superar a era fóssil e fazer com que energias renováveis possam se viabilizar. Há um leque grande de propostas que estão surgindo, de tentativas, de muita pesquisa em busca de inovações. E é muito difícil hoje alguém afirmar qual dessas novas possibilidades de energia renovável vai ser a decisiva nesse processo de transição ao baixo carbono. que, certamente, não estará feito, mas estará muito avançado em meados do século. Em alguns casos, já se pensa que, provavelmente, inevitavelmente, será alguma forma de aproveitamento mais direto da energia solar, na medida em que todas as energias, no fundo, são de origem solar, mas, por exemplo, o caso do petróleo é de forma muito indireta que nós estamos usando a energia solar. Usar a energia solar de uma forma mais direta, pelas maneiras, as inovações que apareceram até agora, não parece ser, nesse prazo que estou me colocando, dos próximos 40 anos, algo muito factível e competitivo. No entanto, por exemplo, uma nação como o Japão está pensando estrategicamente na possibilidade de que a energia solar venha a ser usada a partir, inclusive, de bases espaciais. Por que estou dando esse exemplo? Porque é hipotético. Pode ser que não seja isso. Pode ser que a forma de energia decisiva dos próximos 40 anos não seja essa. Mas é simplesmente para dar um exemplo de o quanto vai ser decisivo, nesse século, para que um país seja desenvolvido, que ele tenha um importante sistema de ciência, tecnologia e inovação. As nações que hoje estão preparando o futuro são nações que construíram já um sistema de ciência e tecnologia capaz de focar na questão energética, que é a grande questão do século, e terem chance de fazer alguma coisa. Esse ponto, no que está nos trazendo aqui, sobre a palavra tão dita, palavra confusa, sustentabilidade, é absolutamente central. Se o Brasil não for capaz de ter um sistema de ciência e tecnologia e inovação em condições de enfrentar questões como essa que eu acabei de citar, é impossível que ele seja um país desenvolvido até o final do século. E é nisso que nós estamos apostando quando nos dispomos a contribuir para a elaboração do programa de Marina e Guilherme. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.